Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um podpeso. Hoje nós estamos com a Dona Deli, né Dona Deli? Eu estou. O Alexandre, filho dela. Mas em especial nós estamos com a Bibi. Olá Bibi. É um prazer. A Bibi é uma pincha, gente, muito dentro do patrão. É difícil achar uma uma cachorrinha igual a Bibi, porque na verdade os pinchas foram misturando muito entre irmãos com irmãos e dificilmente já tinha uma cachorra dentro desse padrão. Ela está extremamente dentro do padrão. Eles nem sabem disso e isso também não faz diferença para eles. É porque eles amam a Dona Deli e adoram essa cachorrinha. Não. Para mim... Para mim, neste instante ou agora eu penso que ele não é um animal, que ela não é um animal. A veces eu penso que ela é uma pessoa igual a nós. É. Porque ela entende tudo. Muitas vezes um não fala, não fala e só pensa mas ela já como que capta o que... Os problemas... Sim, o que a pessoa pensa fazer com ela. Como dizer, na hora do banho. Ela já sabe que e vai correndo, que a ela gosta... a ela gosta muito tomar banho. Não, Sato. E vai correndo para o banheiro para tomar o banho. Então, para mim... quando é hora da oração, que é às seis da tarde, o santo remédio. Ela já sabe. Ela só adentra da sala, suba no sofá e cruza... Eu digo, meu Deus, misericórdia... Como pode? Como é que pode? E às vezes eu digo, deviam de... Sim, que já está muito especializado isso de ver o cerebro de eles, não é? Pero eu creo que se deviam de aprofundar um pouco mais porque... Doutor, ela sabe de tudo. De tudo. Sabe, supongamos. Sabe que é o horário do café da manhã. Sabe que o Alexandre está chegando. Que está chegando. Sabe? Sabe. Sabe. Antes de ele chegar. Antes de ele chegar, ela já vai... Ela já sabe. A janela. E... A senhora percebe que ele chegou porque ela dá um sinalzinho. Sim. Porque ela... Quando toca o telefone também, ela sabe que a pessoa deve estar chegando aí. Não. Ela fica olhando. E é minha família. É minha família. É minha família. Ela distingue no telefone. Quando é minha filha, minha filha ela quer... Como dizer, nós dizemos... Gabriela. Raíssa. Raíssa. Olha ela procurando Raíssa. Raíssa. Cadê Raíssa? Ela sabe que já vai conversar. Ela sabe. A sobrinha mora aqui na Rua Japão. Quando fala Raíssa, ela vai para a janela. É. Olha ela olhando aí. Cadê Raíssa? Cadê? E agora me conta um negócio. Ela só me contou ali já. Ela teve uma diarreia. Não é isso? Sim. Ela começou com uma diarreia. E com vômito. Há quantos dias atrás? Como 2, 3 semanas atrás. É, gente. Na verdade, eu estou aproveitando que ela está aqui para a gente falar de gastroenterite. A cachorrinha dela está com uma gastroenterite causada por... Nós não fizemos o exame ainda, mas eu tenho quase certeza que é uma isóspora, uma diárdia. Essas doenças são muito comuns. Pode ser que seja outra doença, mas a gente não tratar a isóspora, a diárdia tem vacina. Inclusive a cachorrinha dela está vacinada de árdia. Então assim, descarta um pouquinho a hipóxia de árdia. Mas a isóspora é muito comum. É um gastroenterite que leva o cachorro às vezes a óbito. Quando sai sangue. Já está com sangue nasceu. E o que acontece é uma coisa que ela é insoportável. Só o amor de uma pessoa aguanta porque ela come tudo. Tudo que parece frio. Tudo o papel. Eu encontrei ela comendo um cotonete. Com o cotonete. Com o cotonete. Ela não pode deixar nada ou com essa lição? Come o algodão. Come o algodão. Tudo o que vê, come. É, tem que ter cuidado para não deixar no chão, senão não pode causar problema grave, né? Não. Eu que tenho que mirar a cada minuto onde está. Ela gosta muito de brincar também. A bola, com a bolinha, aquelas bolas de cachorro, né? E tem pano também. Qual que é a idade dela mesmo? Quase seis. Ela foi comprada. Gente, ela vai viver, se depender de nós, vai viver até lá para os 19, 20, 21. É, de uma idade mais avançada. Mas eu tive uma que morreu com 19 anos. É, Tom. É, assim, viveu bem, né? Precisa fazer a cirurgia de castração? Não, já não. Não é castrada? Não é castrada. Não é castrada. Tem que castrar. Doutor, porque não tem quem cuide dele. Pós-operatório. Não tem. Deixa eu esclarecer isso aqui, ó. Na verdade isso é importante. Na castração nós temos aí, nós gravamos vídeos agora recentemente. Qual a diferença de castrar um macho de uma fêmea? A fêmea é retirada do ovário e do útero. E é necessário na cadela até cinco anos de idade. Porque até lá, cinco anos de idade, ela está saudável. Então a cirurgia é muito simples. Não é? Agora, se deixa essa cachorrinha ficar, ter uma piométrica daqui cinco, dez anos, daqui dois, três, quatro, cinco anos, pode ser que ela venha a óbito por isso. Então a castração tem que ser. Eu aproveitei aqui da dona Lélia aqui, que eles não sabem a importância disso. E nós estamos aqui para aproveitar esses vídeos nossos e falar da saúde dos animais. Eu pedi para eles vincarem para falar um pouquinho sobre essa gastrointelite. É que muita gente vai deixando, deixando, deixando e o bicho morre. Encontrei tão bobo. Uma diarreiazinha e o bicho morre. Agora, eles amam a cachorrinha dela. Eles não entendem muito de doença. Nós temos que passar o que é importante para elas. Estou aproveitando aqui para a gente falar da castração. Deve ter feito até cinco anos. Qual que é a idade dela? Vou fazer seis. É. Na verdade, castrar essa cachorrinha com dez, não é a mesma coisa de castrar com seis, Ela veio do mercado central. É. Então ela já está no lugo, gente. Porque quem é cachorro vem do mercado central, quase tudo morre. Morre, é. Morre quase tudo. Ela já morreu. E ela veio aqui, na época, com quatro meses, com um problema agravante. Veio com soro. Tratamos logo no início. Melhorou. Melhorou. Melhorou salvou. Melhorou salvou. Melhorou salvou. Agora, vira outro dia. Não compre cachorro no mercado central, tá gente? É, o senhor salvou. Só a dor de cabeça que vai ter. E também, vira outro dia porque tinha uma infecção no ouvido. Não, isso não é problema. E aí, o doutor... Isso é coisa natural. E aí, o doutor foi o que... É. Curou ela, que ela veio. É, mas isso é mais simples. Bom. Então, agora, acontece que quando vimos que já está... Eu falei para ele, ele disse... Vamos, André, Dr. Geraldo, que é em quem eu confio. Porque ele tem... Eu lhe disse ao meu filho, não? Ele tem uma segurança e eu confio em ele. Não, é igual quando o filho da senhora fala do bonsai. É bonsai, senhor? Bonsai, tá certo. É, quando ele fala, eu sei que ele conhece. Eu não conheço nada. É. Cada um na sua área. É, na sua área. Então... É, tem que aceitar, né? E, às vezes, é um negócio simples, deixar ele insegura, né? Essa gastroenterística, é um problema simples. Porém, eu tenho que deixar bem claro. É, a gente aprende na vivência, dia a dia. Tem coisa que nem no livro existe, você sabe disso. É, você aprende... É, com a experiência. É, didática. É, a indicação. Toda gastroenterite hemorrágica, todo que fez com sangue, é indicativo de internação. Só que eu conheço a senhora, conheci ela. É, também. Mas se eu deixar ela internada aqui hoje, vocês cabem ter que interna a senhora também. Eu sou vizinho aqui, quase vizinho aqui. Eu vou ter que arrumar um canil para ela e uma caminha do lado para a senhora. Não! Ela tem uma caminha, ao pé da minha. Ela dorme em meu quarto, em sua caminha, toda limpinha. Você mora aqui, né, doutor? Moro. Ela é um bebê. Nós vamos fazer a prescrição, manda para casa, vocês cuidam. Qualquer detalhezinho, me retorna, me liga. Agora, eu tenho quase certeza que isso é melhor. É 24 horas, daí o senhor acorda. É, eu sou 24 horas. Ninguém pode ser, mas você fica duas horas da manhã. Duas horas da manhã. Quem mandou fazer veterinário? Eu devia mexer com bolsa. Tem que ser, plantão é assim. Com plantas você precisa acordar de madrugada? No lado também eu vou. Eu tenho uma profissão bonita e linda, não? Porque eu sou amante a todo bicho. Todo bicho. Quando eu vejo um cachorro na rua, já eu sinto um dolor pensando, onde ele vai beber água? Picozinho aqui. 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 Picozinho aqui na rua. É, na verdade na Colômbia que aparentemente, eu não conheço Colômbia, mas é um país igual o Brasil, do mesmo nível, país do... e não tem cães de rua. provavelmente seja um país mais pobre que o Brasil, né? O Brasil é maior, o Brasil tem... A Colômbia deve ser do tamanho de Minas Gerais ou maior um pouquinho, né? Não, maior, maior. Quase do tamanho. Deve ser uns dois estados, São Paulo e Minas Gerais, capaz de ter o tamanho de Colômbia. Tem a Amazônia também, né? Tem parte da Amazônia também. Agora, agora eu não sei porquê, faz 60 61 anos que eu vivo aqui no Brasil. Minha idade, eu sou de 61. Eu tenho 60, vou fazer 60 agora. É, 63. Eu nasci no Brasil quando eu nasci. É, eu não sei. Eu nasci em 61. Era criança. Então, é. E seus pais, doutor? E seus pais estão aonde? Não, meus pais já... Eu tenho uma família, sou de dois de Nair. A família é grande, são oito filhos, naquela época tinha muito, né? Assim, na verdade, eu fiz lá e acabou que eu fiquei na capital também. É no meio rural? É, meio rural. É uma cidade de 10 mil habitantes. Ai, que delícia. É, agora eu vim pra ser engenheiro. Fazer engenharia. Chegou aqui que eu descobri que era veterinário. Que era... Aí eu resolvi mudar. Eu nasci pra ser veterinário mesmo. Você é veterinário. É porque eu gosto de bicho. É, do campo. Será que eu dou remédio na boca dela? Eu faço com muita facilidade. Com facilidade. Agora, as pessoas me perguntam. Eu vi. E você gosta do Brasil? E eu digo, olha, eu gosto mais que você. Porque eu, quando toca no himno nacional, talvez ninguém não escuta. E eu fico todo arrepiando tanto amor que eu sinto por o Brasil. E agora, supongamos, qualquer notícia desagradável que eu vejo que está perjudicando a população e o Brasil, eu la sinto como se fosse minha. Porque eu amo esta terra, a mesma coisa que a população. Glória a Deus. Mais do que muita gente brasileira. Porque quando eu, quando eu me sinto em um lugar para esperar o ônibus, eu tenho, às vezes, umas palavras com a pessoa que está a meu lado. E, então, quando já um se despede, e já vai pegar, eu sinto já nostalgia. Eu sinto saudade de ver que deixei a essa pessoa. Porque eu digo, ai, quem sabe quando eu volte a ver. Pronto, mas aí eu vou. Vou embora. Tem que ir. É, na verdade, é muito tempo também. Eu só tenho mais tempo de Brasil do que de Colômbia. Ah, claro. Só tem com quantos anos para cá? Com 25 anos. Eu achei que se eu tivesse tido os 45, só tem mais que isso. O que? Ai, doutor. Que muito obrigado. Porque, bom, volto a juventude com essas palavras. Agora, a Bibi, vamos falar da Bibi. A Bibi, assim, ela está, muito bem, nada, né? Ela é ligada, sabe tudo o que aconteceu na casa. Tudo o que eu estou falando, ela está entendendo. Ela tem uma afetidão visual muito grande. No terceiro andar, se chamar, ela fica olhando. Ela sabe. Ela sabe. Sabe o que está acontecendo ao redor? Sabe tudo ao redor. É pombo, essas coisas que vem aí, guando. Que vem tudo, qualquer coisa sai. Mas, 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 mas dizem que cachorro é igual ao doenho. E eu sou honrada. Eu me dou conta de tudo o que está acontecendo. Eu já percebi isso. É, em casa. Na verdade, o cachorro é igual ao dom, quase. Quase. Deixa eu só olhar para minha esposa, ela tem uma foto do cachorrinho, que você olha para ela, olha para o cachorro e fala, gente, é os dois é igual. Ela é veterinária a sua pessoa? Não, não, ela mexe com banho toda só. Ah, banho toda. É, mas ela ama cachorro mais que eu. E por causa dela eu sou veterinário. É porque ela gostava de bicho, que ela foi mexer com bicho e eu vim atrás dela. É, ó. E você vai na fazenda também, doutor? Vou, não, não, não. Algum animal que precise? Não, eu atendo. Eu atendo cavalos. Eu atendo qualquer um. Só que o meu foco é, quer dizer, mais hoje eu tenho atendido mais aves do que cachorro. O amor pode todo, porque imagina, você ia ser engenheiro e mudou para... Para veterinário. Por causa do amor. Na verdade é porque os caras falam assim, ah, eu só posso ser veterinário porque minha casa é cheia de bicho. Falei, a minha também, então o que é que eu estou fazendo na sala de exatas? Falei, vou para falar de biomédica. Eu passei para a biomédica e virei veterinário. Claro. Demorou muito tempo, sabe? Sim. Ah, faculdade não é fácil, né? Vim a veterinária. É, é, é. Eu estudei na FMG, tinha que trabalhar à noite, aquela coisa toda. Para compreender, isso que é dificilíssimo. Não, veterinária e ódio. O curso é muito bom, né? O curso, na verdade, é muito bom. Já teve em Viçosa, já? Já foi em Viçosa? Já foi. A medicina veterinária lá é forte. Ah, também é forte. Aliás, o Brasil inteiro hoje tem faculdade. É, é. Agora, ser veterinário não é só fazer uma faculdade, não. Não. Lá tem uma piscina. A faculdade é só o caminho. É, exato. Livros, livros. E depois vem o duro. É, vai ver que a experiência dele com a planta lá que ele faz, ele olha para a planta e vê uma arte, né? Vê uma coisa bem feita. Eu não consigo ter isso. Doença. É, em termos de doença, a gente consegue erradicar e tratar. É, tem tudo. Você sabe que é um fungo. Fungicida, tem tudo lá. É, pode usar até o vinagre, que sai. É, a parte defensiva. É, tem o vinagre caseiro, né? É, tem uma fazia lá, né? Tem o vinho, sabão, né? É, tem o vinagre. Diz que casca de ovo também é bom para a planta. O Alexandre está onde tem uma... Ele produz os bonsai, né? Ele tem a técnica correta lá e produz. Tem parceria com várias pessoas aí na cidade. É onde que é mesmo que você expõe mais? Tem, expõe no Quinta Avenida. Tem na restaurante Vila Agostina, que fica em frente à Justiça Federal, na Álvares Cabral. Tem a Opus, mas não é esse Opus aqui, é lá da Rodrigues Caldo, não é esse do Gutierrez, não é mesmo os donos. E tem... Você coloca suas plantas lá? É, já faz 13 anos lá. Eu sei que planta mesmo? Eu planto, conduzo o processo todo, né? E levo e fica lá. Tem uma coluna, exposição lá. Os expositores aí. É, e são ótimas opções de presente que vem na caixinha. É mesmo, a plantinha está ficando doida. E tem que ter... Vive quantos anos? É, vive bastante. Aquele país... Se cuidar direitinho ele morre. É, é, se você cuidar de seguir as orientações. Aí vem um manual que tem... É um manualzinho para cuidar. Tem uma planta de... É uma coisa aqui do animalzinho, ó. Se não cuidar, esse peixe morre com dois, três anos. É, se cuidar, vai viver vinte. É, exato. É uma técnica. Lá tem de dez e seis anos. Tem planta de dez e seis anos. Fertilização é importante. Quinze anos. É, mas eu estou aqui hoje, eu chamei a dona Bibi, né? A dona Bibi. É, a dona Bibi para vir cá, porque esse casal, mãe e filho, amam esse peixinho. É impressionante o tanto que eles amam, o carinho com ela. É, eu fico assim, assustado com o carinho deles. Mas também ela dá o retorno também, né? Ela também é cariose para a vida. Eu não dou... Imagina a senhora. Não, eu não dou tudo o que ela dá para mim. Ah, não, né? Porque ela me dá confiança. Eu digo, sem ela... Segurança. Segurança. Em casa mora ele e eu, ninguém mais. E ela. E ela. E as plantas também moram. As plantas moram também. Mas quem mais faz festa é ela. Quem mais barulho, mais zoeira, alega a casa. Tem mais de cinco mil lá. Tem mais de cinco mil. Cinco mil? Cinco mil. É um viveiro. Tem um viveiro com o sombrio. Tem uma estrutura. Tem uma casa aí. É um quintal. Mas depois eu quero lá conhecer. A casa tem um dia, você vai lá. É, depois eu bora lá. É Japão, número 100. Ah, eu borei na Japão, pertinho assim. No Japão... Ah, é? Lá naquele quarteirão fechado em cima. Ah, lá em cima, eu sei. Eu borei um tempão ali. Eu sei, eu sei. O Japão é pequenininho, né? É, tem um final. Eu sei. Agora... Se a pessoa for lá no... Você não tem abertura para o público lá, tem? Não, não. Não, a gente vai... Aí se for, se você quiser comprar um bonsai, ele vai lá. Não, lá a gente atende mais na parte da entrada da casa, né? Sim. Mas se a pessoa quiser te comprar uma plantinha, ele vai lá e compra? Pode, pode. Eu atendo lá dessa escada, porque ali, como é uma estrutura com uma cachorrinha, aí a gente tem que ter um pouquinho de desconforto para te guardar. Se você estiver escutando aí e quiser comprar um bonsai, é só entrar no nosso canal aí. Liga para cá e pergunta o Alexandre, o dono da Bibi. É, eu não... Aí, o telefone, o telefone dele eu falo aqui agora. É o 975... Deixa ele falar. Vamos lá. 975-25-5676. É, e da próxima vez ele vai trazer um bonsai aqui para a gente gravar aqui. E se gostar e ver na loja, na área da Savassi, tem o Boca de Pito, que é a quarta loja. É a loja mais antiga do Quinta Avenida e lá é um espetáculo. Lá é uma coisa mais arrojada. E tem também na Via das Flores, na Rua da Bahia, com contorno. Quase próximo ao contorno, chama... É uma floricultura, lá tem as plantas também. Ó, que bom. Então, gente, depois a gente vai gravar um vídeo com essas plantinhas. Obrigado. Se der, precisar o Bairro Luciano, vou lá na casa dele para conhecer essas plantinhas. É, eu amo qualquer tranque da vida e eu gosto. Eu gosto de passarinho, gosto de cavalo, gosto de coelho, de porco, tudo que dá vida. Mandar, Mandar de la Paloma. É, Shakespeare falava que quem gosta de plantas e animais tem bom caráter. É, Shakespeare. É a pessoa que não gosta de cachorro, não gosta de bicho. Não gosta, não gosta de... Tem algo de errado, Shakespeare, concorda comigo? É o filósofo, né? É, Shakespeare. É, mas na verdade, tudo que dá vida, né? Você tem que amar as coisas. Deus mandou, botou a senhora aqui no mundo para amar ele acima de tudo. De tudo, é. E nos casos da senhora é ele que é o filho, só que tem marido, tem maridão, né? Não tem marido. Pois então tem que amar o filho. Ah, e ela. E a bibizinha. E ela era a filha. E a família, os filhos, mas eu tenho, eu tenho, eu tenho dois filhos, dois. Ok. Mas a gente tem muito, em relação, porque elas também tem seu lugar. Tem a vida de elas. Tem a vida de elas. Tem nietos também, mas a gente nem se vê. Nem se vê, porque cada um tem a sua profissão, tem a sua vida. E hoje, não é como antigamente, que antigamente tinha a pessoa tempo de visitar, de conversar. Hoje em dia, não. Não tem trabalho. Eu não tenho, eu me levanto a las seis de la mañana, doutor. A las once de la noche, media noche, você me vê fazendo servicio. Porque não hay tiempo de la gente... Às vezes, eu acordo às três da manhã, doutor. Eu vou dormir cedo, porque tem muita planta. Eu também acordo cedo. Acordo cedo para focar o negócio. Mas diz que Deus abençoe quem acorda cedo. É, quem cedo ajuda. Deus ajuda. Quem cedo ajuda. É, Deus ajuda quem madruga. Deus ajuda. Quem madruga. E nós, nós nos diziam, quem primeiro se levantou, uma bolsa de ouro se encontrou. E quando nós oramos, nós respondíamos, e quem a perdiou? A que hora você me cortou? É, na verdade, eu acho que dormir muito, você perde tempo. Ah, não. Você vem para descansar. É. Você repousa para ter um dia melhor do dia seguinte, né? É. Então, assim, o que você está ativo, eu mesmo acordo cedo, vou ler a Bíblia, depois eu vou orar um pouco, depois eu faço as coisas no meio. Ah, é, com certeza. É, para a gente poder ter um dia saudável, né? Amar as pessoas, amar os bichinhos. Claro, claro. Gente, que é a melhor coisa do que vida, quem vê? É, eu nunca vi, só já viu alguém que entrou na fila da morte para querer morrer antes do outro? Pois é. Tem essa fila, ninguém cura ela, fura. Não, ninguém quer. Ninguém quer furar, não. Não, ninguém quer. Eu, por menos, digo assim, meu Deus, eu quero vida. Eu tenho dois seres que eu tenho que viver, que são eles dois, que são Alessandro e a Bibi. É, a gente, eu fico assim, assustado com tanto que os bichinhos, esses cães, aves, pode ser qualquer um, tem gente que gosta de calopsita. A dona do papagaio está ali, aflita, se ele vai morrer ou não. Então, assim, na verdade, esses bichos vêm para abençoar a vida da gente, mas olha o tanto. Eu já tive passarinho. Nem é você. Eu tinha... Você tem que beber e abençoar a vida da sua mãe. Ah, muito. É uma companhia. É porque eu fico o tempo todo na rua e ela fica sozinha com ela. E ela é... Tinha uma criação que eu criei muito tempo cachorros, mas nunca como criei ela, porque antes era com meu marido, mas agora é ela para mim. E então, eu a criei como se fosse um nenê. Um filho, sim. Um filhinho. Mas, voltando ao assunto de aves, nós trouxemos um pássaro preto lá de Natal e ele era muito manso, doutor. Eram dois, né, mamãe? Aí, quando a gente veio de carro, a gente, primeiro, para entrar no hotel, a gente pedia permissão para subir com a ave na gaiola. Aí ele falou, você pode subir, você põe um pano na recepção e sopa o elevador. Fala que escondeu o bicho. Pássaro preto é aquele mansinho que põe na cabecinha. E eu tivemos dois pássaros. Panto pássaros. Hoje não pode ter mais, mas... Não pode. Áve silvestre, não. É, áve silvestre. Lá em Viçosa, eles colocam lá, tem as palmeiras lá, e eles põem... Os ovos, né, elas... Ninha, dinifica, né? Passa o dinho. O dinho lá em cima, é. Passa o preto imundo. Canário, essas coisas, né? Não, vamos tirar do tiempo, doutor. Está tirando tempo, doutor. Não, não. Nós estamos batendo um papo aqui, esse é importante. Está tirando tempo. É, esse papo, só fica aqui dentro, nós vamos falar da bebida, não fica testigo. Esse está no YouTube? É, vai no YouTube. É, vocês vão lá depois assiste. Depois você manda pra mim, né? É, nós vamos salvar isso aí, que Deus abençoe vocês, tá, a gente vai cuidar da Bibi, ela vai melhorar, de hoje para amanhã ela vai estar boa, amanhã as férias dela já estão durinhas, se não tiver nós vamos fazer outras coisas, tá, nós vamos acompanhando, mas hoje provavelmente só o medicamento que eu dei para ela ali, na parte da manhã que vocês repetirem, provavelmente eu já começo a dar uma melhorada, tá, hoje não dá mais medicamento, a noite né, vai dar a noite agora, a noite, aquela bisnaga, a bisnaga, Eu vou administrar o medicamento com a menela, só para a segurança maior, se caso tiver um clafor avançar um pouco, a gente amanhã, depois amanhã vocês retornam, eu vou aplicar de novo, é só para ter segurança, porque aí vocês não vão ter segurança, não tem problema, não pode deixar, na verdade, quando um animalzinho tiver gastroenterite, né, uma diarreiazinha, leve ela ao veterinário mais cedo possível, porque pode, às vezes amanhece morto, se deixar, e eu estou dizendo, Alessandro, vamos, não, provavelmente isso é exóspera, agora não, é, provavelmente é exóspera, porque eu vi a vacina de águia ali, A vacina, ela é muito segura, muito boa, mesmo que tenha diágio, ela não teria sintoma clínico, entendeu, agora eu não vi as vacinas de águia, porque é duas doses no início, e depois se repete uma vez por ano, ali só tem uma dose, não sei se ela está vacinando diágio direitinho, entendeu, nós vamos colocar em ordem direitinho, muito obrigado para a senhora, parabéns, você está aqui, amanhã, esse Brasil nosso, mais do que os brasileiros, Não, eu, ai, cada um, ali na presidência, que eu penso, acho, que não estão fazendo nada, por nossa terra, parece que o que tem, e o que ganam, é para satisfazer um ego, Um ego, um ego, um ego, um ego, que, 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 que não é, isso não quer Deus, porque Deus quer que o que a gente tem, seja, Bom, não quer dar-se sem nada, mas sim dar a quem precisa, não é doutor, a quem está precisando, mas eu que eu estou vendo aqui, eu vou até falar isso, isso está fora do assunto aqui, é claro, mas eu gostaria imensamente, que todo brasileiro, todo jovem, todo, é, pessoa que nasceu com esse Brasil, essa terra é uma terra abençoada, abençoada por Deus, não só, nós temos os melhores, nós não temos terremotos, nós não temos nada, não temos guerra, não tem nada, é um país rico, é tudo, é um país maravilhoso, é tudo, em tudo, nosso nome é que o povo ame mais, gente, brasileiros estão me ouvindo aqui, se vocês amarem o Brasil uns 10% que essa senhora que não é brasileira nossa terra nosso Brasil estava mudado nossa terra amada é maravilhosa é que sabe o que acontece independente de política, de qualquer outra coisa olha o clima chove, choveu ontem não tem terremoto não tem amor por a terra se tiveram amor por a terra não seria assim tem amor por dinheiro não, eu sou uma que eu não tenho amor por dinheiro, sabe por que eu sempre lhe dizia a meus filhos, eu não amo o dinheiro, claro que necessito é necessário a palavra de Deus deixa bem claro o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males não é não ter dinheiro não, porque por o amor o amor sem dinheiro não vive não sobrevive sem dinheiro mas não é para um querer pegar tudo para a pessoa e para a família e nós temos uma aula aqui de cidadania uma aula de amor à pátria uma aula de com ela que está aqui vivendo e sentindo esse amor não é só pela bebida mas pelo nosso Brasil pelo nosso país é uma pessoa que não é não é nada nosso povo nosso povo nosso povo nosso povo que foi corrompido porque quando eu cheguei no Brasil era outro povo outro povo eu não sei de onde vinieron tantas ideias que fracassou bueno, fizeram que o Brasil fracasse fracasou o Brasil por ideias de pessoas que não tinham cabeça nem amor nem amor por a pátria sabe e eu acho que o amor por a pátria deve ser infundido como antigamente nas escolas desde que a criança nasce ter respeito por a por supongamos Alessandro e os meus diziam eu olha não podem escrever na pared têm que comportar se bem no colégio porque o colégio é sua segunda casa os professores são seus pais mas mas hoje em dia não têm Deus não têm antigamente um tinha aula de religião não era uma materia que que tinha que responder a aula de religião mas hoje em dia não hoje em dia as músicas o Brasil o Brasil tem cada música linda maravilhosa sabe o Himno Nacional é um louvor eu eu que eu que é o mais lindo depois da Marsella depois da França o Himno Nacional brasileiro acabou com os outros e o Himno colombiano também também porque é muito bonito Mas aí, dizem que o Himno Nacional de Colômbia está em segundo lugar, que eu não creio, diziam, mas agora eu não sei. Agora, o Himno Nacional do Brasil, eu acho que arrasa, né? Mas então, antigamente, nas escolas, no fim da semana, ou quando eu estudiava, no fim das semanas, todas as sextas-feiras, ou seja, os viernes, o Himno Nacional se tocava. Na minha época, tinha isso aí, o Salesiano. Tinha também? Marista, né? Parada, né? Se chamava parada. Quando eu entrava, tinha uma filazinha assim, levantava a bandeira. Exatamente. Toda quinta-feira tinha. Hoje em dia, a bandeira, ninguém sabe. Mas isso é questão de evolução, de questão de, vamos falar aí, não é só de política, mas é de coração. A gente não valoriza muito o que a gente tem. Falta educação também. E aí vira aquela ambança, e não tem... Mas tudo é uma coisa que é possível. E aí, assim, essa senhora já mostrou pra gente que um coração cívico, cívico, né? Ah, sim! De que é importante valorizar a pátria que a gente tem. Assim como é importante valorizar o cachorrinho, valorizar todo o... Todo o rio no extraterrestre. Todo o seu valor. Todo o seu valor. Senão nós vamos ficar aqui três horas falando e ainda tem coisa pra fazer. Senão eu gostaria de conversar com você. E eu gostaria. E vai ficar marcado. E vai ficar marcado a lembrança, né? É, mas por isso que é bom a gente gravar, porque um dia a senhora vai falar assim, ó, eu fui lá naquela clínica veterinária e deu um show de civismo. É, e você também pela sua alegria. A gente percebe claramente, não é uma eleição que vai nos derrubar. O Brasil não depende de políticos, depende... A gente tem um povo, um povo e um país totalmente abençoado por Deus. Nossa, e totalmente abençoado. A gente tem tudo, tem tudo o que os outros países... Às vezes Deus deixa acontecer pra quê? Vocês merecem. Agora... Merecimento. Concorda com o que é merecimento? É, claro. A gente tem um governo que merece. Agora outra coisa, eu vou dizer pra você, a última. Ele e eu vivimos... Então, em casa não há tristeza. E é a família inteira que não sabe o que é tristeza. Muitos problemas. Ah, todos nós temos. Sim, mas não temos tristeza. O Dr. José me vê aqui e ele assim. Nós todos os dias somos assim. O que é? Em alegria. E meu marido também, ele era... Porque ele era professor de música. De música. Ele era artista lírico. Ele era cantor de obra. E era cantor. Então, aí, não havia tristeza. E então, ele se juntou ele comigo, que eu nunca estou triste. Ou seja, às vezes eu sinto uma amargura. É um momento de tristeza. É um momento de tristeza. Mas não, porque eu lhe digo a eles. Ou seja, a felicidade é difícil de encontrar. Mas, então, você a tem e não a suelte. A tem em sua cabeça. E então, você não a suelte. Porque a felicidade a temos ao redor com tudo o que Deus criou. Então, você não pode entregar. Não é, Dr. Quando você tem uma media... Um problema. É porque aquele de cima está escondido. E então, é igual que uma criança. Quando o adulto se lhe esconde. Aí, a criança começa a procurar. E quando o encontra, diz... Oh! Aziz, é nosso pai. Nostro criador. Ele nos dá uns petisquitos também para a gente... É, lógico. E se esconde. Porque ele se esconde. E quando a gente vem e o problema aparece, você passa por ele... Aí, a força. Aí, diz... Oh, que bobagem! Como eu fui cretina! Ela fica preocupando com um trem tão bobo. Ah, o trem hoje não representa mais nada para mim. É. Exato. Agora, tem que resolver. Viu ela com uma diarreia assim? Vamos levar e vamos resolver. Tem que resolver. É, resolver é outra coisa. Mas, o que está lá em cima também... Lógico. Ilumina você. É, ué. É você! Não, a senhora também. Ilumina ele. Cada ano sabe. O Luciano, se não tivesse, se não estava gravando. Sabe quem está aqui? É. O Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Está lá em cima. Não, não está lá em cima. Não, está dentro da senhora. Está com claro. Dando o cimento da verdade. É, é. Da alegria. E botando... Fuerça. Para a senhora. E até o dia que se fechou o oio. Depois Deus vai recolher seu lar para perder. Está vendo? Isso era... Quando eu me sinto. Porque a gente não tem carro. Então eu ando de ônibus. E quando eu me sinto. Converso um pouquinho. E eu vou dando alguma palavra. Alegria. Para a pessoa. Dizendo tristeza, não. Tristeza não é isso. Não, está por cima. Alegria está aqui dentro. É o que Deus quer. E fazer o bem ao próximo. Exato. Fazer o bem. Se você sair de casa com o propósito de fazer o bem. É. Dificilmente a pessoa vai fazer o mal. Não faz. Não faz. Agora se você sair buscando o mal. Oh. Oh. Vai encontrar com ele e vai falar. É aqui mesmo. É. Vem lá. Vamos fazer mais mal. Aí faz o mal. Não dá conta. Faz outro. Faz outro. Chega a ponto do pai. Matar um filho. Ai não. Filho matar a mãe. Olha aí. Uma esposa matar o marido. A mãe. Não tem que parar aqui senão nós não vamos dar conta não. Mas é um prazer. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pelo carinho da senhora. O Marcos se repita mais. Eu acho que a senhora vai sair. Você não vai pegar umas palavras. A senhora vai botar no YouTube lá. Tá com um shot. A senhora vai ter sido o Brasil inteiro. Colombiana que ama o Brasil mais do que muito brasileiro. A gente fica agradecido pelo bate-papo. E quando tiver oportunidade pode chamar aqui de velho. E esse amor. E esse amor. O Brasil merece. O Brasil merece. Que todo o mundo tem que ter por essa patria, por essa terra. Eu tenho odio. Eu digo, se eu fosse mais jovem, salia para a rua cantando isto. Olha que... De que as pessoas têm que ter amor. Não por o dinheiro. Claro, precisa por o dinheiro. Mas sim, ter amor por nosso povo. Doctor, antiguamente não se veia gente morando nas ruas. Veia o horizonte. Eu conheço todo o Brasil. Eu não vi tanta miseria como hoje. Nunca vi. Ah, tem isso. Nunca vi. Quando? Se o centro de Belo Horizonte era lindo, maravilhoso. Essa senhora está aqui desde 1961. Nós já vimos tudo e mais alguma coisa. Nós não precisaríamos de ter a quantidade de gente de rua que tem. Agora, o que nós temos que fazer? Amar esse povo mais. Amar mais. A gente tem que fazer o que ela nem fez. Esse amor. O amor é que transforma tudo. 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 Ah, não. Sem amor. Vai ficar aí gastando dinheiro. Jogando dinheiro no ralo. Fazendo avião. Fazendo navio. Fazendo o que ela mais. E aí? E para quê? Para quê? E armando todo o povo. E as cárceles. Llenas de gente delinquente. E construindo mais cárceles para... Aprender o povo. O que está acontecendo em Natal? Você viu? A gente morou 17 anos em Natal. Você viu? Coisa horrível. Tá cansado. Eu tenho uns problemas para resolver ali. Eu não vou poder puxar. Ah, tá bom. Eu resolvi o problema dela. Mas eu passei. Deus abençoe. Você está sentindo aí para tirar uma foto agora. A foto. Você está sentindo aí para tirar uma foto. Eu vou tirar uma foto. Se deixar eu fico aqui 3 horas, 4 horas. E se eu pudesse eu ficaria aqui 3 horas. Gravando essa senhora falando do Brasil. Do nosso Brasil, gente. Eu sou preocupada. Eu sou preocupada por el tiempo. É, porque nós temos que... El tiempo no para. Não, mas esse aqui é o melhor tempo nosso. Que suça. Beleza, veja o sexto. Tá, gente? Fique com Deus. Vamos fazer uma foto.